Então, vamos continuar nossa conversa que fazemos aí toda segunda-feira com vocês, né? Vamos falar agora da ação do ozônio em dores, né? Veja, o ozônio, como eu falei já para vocês, tem um poder anti-inflamatório muito grande e tem um poder de analgesia também muito grande. No consultório, eu tenho vários pacientes com problema de coluna, por exemplo, né? Problema de coluna. O paciente tem hérnia de disco, o paciente tem protrusão, o paciente tem desidratação do disco, o paciente, enfim, o paciente tem problema na coluna com uma série de diagnósticos médicos. Mas, para a gente, tem dor na coluna, né? Aí a gente faz acupuntura, melhora. Olha, quando o problema começa a responder bem a acupuntura, a gente vai com a acupuntura. Quando não começa a responder bem a acupuntura, a gente vai com o quê? A acupuntura mais ozônio, né? Então, faz a sessão de acupuntura e aí injeta ozônio. Injeta ozônio aonde? Na coluna? Pode-se injetar na coluna também, mas a gente injeta na parte do subcutâneo. Com uma agulha pequena, uma agulha de insulina que a gente usa para fazer as picadinhas, a gente vai aplicando ozônio onde tem dor a nível da coluna. A gente injeta ali 5 ml, 10 ml e a gente vai fazendo vários pontos de aplicação ao longo da região com problema. Vamos dizer que você tem uma hérnia de disco na vértebra lombar 4 e 5. O disquinho ali está machucado. A gente vai injetar ozônio naquela altura. E esse ozônio vai penetrar pelas camadas de tecidos que envolvem essa região. No subcutâneo, ele vai migrando, vai migrando e vai chegar lá no pontinho onde tem a inflamação. E vai fazer o quê? Vai desinflamar essa região. E, além disso, ele vai estar promovendo uma analgesia, diminuir a dor. Então, esta associação acupuntura mais ozônio foi algo que eu encontrei há mais ou menos 10 anos, que eu faço ozônio, né? Que eu encontrei uma coisa muito boa, uma associação que traz um resultado melhor. Tem vezes que eu faço só acupuntura, tem vezes que eu faço só ozônio e tem vezes que eu faço ozônio mais acupuntura. Entendeu? Por quê? Porque essa associação é muito boa, realmente. Ela é muito boa. Ela ajuda a aumentar o bem-estar, o alívio da dor, o processo de desinflamar aquele local que está inflamado. Então, a pessoa tem dor nessa região da cabeça aqui de trás, né? Onde liga o pescoço com a cabeça. A gente injeta ozônio. Ai, mas dói demais, doutor. Não dói. É agulhinha fina, a gente faz com cuidado, aplica o ozônio nessa região. A pessoa imediatamente, na grande maioria das vezes, já sai sem dor. Então, eu estou te falando isso tudo por quê? Porque eu quero abrir a sua cabeça. Se você é uma pessoa que não conhece ozônio, que você procure conhecer. Você pode procurar conhecer nas clínicas, como a minha que trabalha com ozônio. Você pode procurar conhecer na internet, no Google. Põe ozônio terapia. Para que serve ozônio terapia? Ozônio terapia serve para a doença que você tem? Ah, tem não sei o que. Pergunta lá. Ozônio terapia serve? Você vai encontrar um monte de explicações. Muitas explicações. Nós temos muitos trabalhos científicos realizados. Ah, eu estou com uma infecção no dedo do pé. E eu sou diabético. Ozônio. Porque ozônio vai melhorar a circulação, vai matar as bactérias. Vai matar as bactérias. Até eu estou com um caso no consultório agora, de uma senhora, que já perdeu quatro dedos do pé direito. Perdeu quatro dedos do pé direito porque tem diabetes. Deu infecção. Não conseguiu controlar. E acabou perdendo esses dedos. Estou fazendo ozônio. Ela chegou com, desculpa, um buraco. Vamos falar simples. Uma ferida, um buraco grande, sem os dedos. E aí, nós estamos fazendo ozônio. E essa pessoa está com a ferida praticamente fechada. Já passei a aplicação dela para cada 15 dias. Era semanal. Já passei para 15 dias. E aí, a filha faz os cuidados em casa desse pé. Limpa todo dia. Higieniza. Passa os remédios que a gente indicou. Para quê? Para curar. E está quase curando. Falta um pouquinho só para fechar essa ferida. Então, outra coisa interessante também. É falar que o ozônio serve muito bem para essas feridas. Principalmente no paciente diabético. Ah, mas eu não sou diabético. Eu sou hipertenso. Tenho uma ferida hipertensiva na perna. Também ajuda. Também ajuda. Porque o ozônio vai sendo injetado. E vai melhorando a circulação. Vai melhorando o oxigênio local. Vai matando as bactérias. E a cicatrização vai vindo. É impressionante. É impressionante. Como que vai melhorando. E a associação com a acupuntura ajuda a melhorar a circulação de energia. A acupuntura melhora a circulação de energia. O ozônio melhora o processo inflamatório. E mata as bactérias que estão no local. Percebe que associação boa. Tem casos que não precisa acupuntura. Tem casos que não precisa ozônio. Faz só acupuntura. Como eu já falei para você. Mas quando a gente precisa, a gente associa. E outra grande vantagem também, pessoal. É que o ozônio não tem efeito colateral. O ozônio não vai fazer mal para você. Pode passar por um terapeuta de ozônio. Um médico de ozônio. Pode fazer. O ozônio não vai fazer mal para você. Então, eu não estou prescrevendo ozônio para você. Olhe bem. Uma coisa é a gente falar, esclarecer do ozônio. A outra coisa é prescrever ozônio. Para prescrever ozônio, como prescrever acupuntura, eu preciso do paciente na minha frente. Cada caso é um caso. A gente vai ver se é bom. A gente vai ver se tem chance de ajudar. A gente vai ver a dose que a gente vai utilizar. Nós vamos ver a via que nós vamos utilizar, por onde nós vamos colocar o ozônio no corpo da pessoa. A mesma coisa com a acupuntura. Precisa de uma consulta, né, gente? Para a gente saber. Porque as pessoas ligam no consultório. Ah, não dá para prescrever ozônio. Não dá para... Tá, mas precisa ver a pessoa. O médico tem que ver, tem que examinar. E aí, né, ele vai indicar a melhor terapêutica individual, associada. Às vezes, a gente pede também para o paciente fazer uma correção alimentar. Parar de comer coisas que fazem mal para a gente. Tipo, já venho falando para você, o glúten que existe no trigo. Aquelas coisas que existem no leite, no leite de vaca, né? A lactose e outras substâncias que existem no leite de vaca. Porque isso vai diminuindo o processo inflamatório do corpo. E ajuda, por exemplo, numa dor que você tenha ou numa ferida que você tenha. Então, a gente faz tudo isso junto. A gente vai associando as coisas. Precisa uma orientação de dieta, uma aplicação de ozônio, uma aplicação de acupuntura, uma reposição, reposição de substâncias que estejam faltando no corpo do cliente. Porque, às vezes, a gente está com falta de magnésio, né? Falta de magnésio. Então, a gente repõe o magnésio. Falta de ferro, a gente repõe o ferro. Falta de B12, a gente repõe, né? Então, a gente vai repondo essas coisas para o paciente ficar mais equilibrado em todos os sentidos. Na química, que são as substâncias. No elétrico, na energia, né? Que é a acupuntura. E na revigoração dos processos de melhora do sistema autoimune. O equilíbrio e melhora do sistema autoimune. Então, ajuda muito se a gente faz isso. Ajuda muito se a gente faz isso, tá? Então, presta atenção no que eu falei. Passa isso para os seus amigos. De repente, ele precisa saber de ozônio. De repente, ele está com um sintoma, uma doença que o ozônio vai beneficiar. E aí, a gente pode estar ajudando a pessoa. E a pessoa vai se abrindo, vai se esclarecendo e vai procurando outras coisas. Não ficar só no medicamento. Tem vezes que chega pacientes com muitos medicamentos, né? A gente consegue usar ozônio, usar a acupuntura e retirar alguns medicamentos e o paciente se sente melhor. Não que medicamento seja ruim. Não é isso. É que se eu posso corrigir com produtos da natureza, né? Acupuntura, que é só energia. Ozônio, que é oxigênio. Melhor do que ficar tomando remédio. Então, existe também essa possibilidade. Tá bom? É isso aí, gente. E eu, mais uma vez, lembro você. Se você gostou, se a nossa conversa ajudou você, esclareceu você, dá um like lá no canal, um joinha, né? Lá no canal do YouTube, para fortalecer o nosso canal. Eu digo nosso, porque você também faz parte, você me ouve aqui na Rádio Mundial e você me segue no YouTube. E se inscreva no canal, para que o nosso canal cresça e possa atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas. Então, você vai estar ajudando dessa forma. Dando um like, se inscrevendo, nosso canal fica mais forte, mais pessoas vão ouvir, mais pessoas vão se beneficiar, além do horário aqui do programa. Entendeu? É simples, não custa nada. Você vai ajudar o nosso canal a crescer. Precisa crescer. E aí, você pode mandar também as dúvidas ou assuntos que você queira ouvir. Você escreve lá, que aí eu tenho um técnico que pega todas essas informações e passa para mim. E eu vou falando aqui na rádio sobre isso, ou vou fazendo uma fala no próprio YouTube, né? Para que vocês possam ouvir o que vocês querem ouvir. É só você fazer isso, tá? Eu atendo na segunda, terça e quinta, aqui na Alameda Santos. Na quarta e na sexta, eu estou atendendo lá em Santana, tá? Você ligando para qualquer uma das clínicas, você pega a informação. 3288-2977. Quer informação do atendimento? Meu e dos colegas que trabalham comigo? 3288-2977. É isso aí. Espero que essa mensagem tenha te ajudado. Um grande abraço. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto